O Egito prepara-se para escolher o novo presidente. Na próxima semana, cerca de 60 milhões de egípcios são chamados às urnas. Na corrida presidencial está o atual chefe de Estado, Abdel Fattah al-Sisi, que procura ser reconduzido para um segundo mandato. E o líder do partido al-Gad, Moussa Mustafa Moussa, o único candidato que não se retirou do escrutínio ou não foi detido. A economia e a inflação galopante estão no cerne das preocupações dos egípcios. Quer que os preços sejam mais baixos, pois são muito altos, os cidadãos sofrem e o salário é o mesmo. Ele é o melhor governante do Egito e nós queremos que o país esteja seguro. A infraestrutura não é apenas construir casas e pontes, é construir jovens que tiram licenciaturas, mas não têm emprego. O problema é que temos dois lados, um lado deseja e o outro não, mas se não houver ligação entre os dois lados, o país vai parar. O principal problema é o povo, é necessário que haja uma cultura de interação entre as pessoas. Muitos egípcios esperam que a previsível vitória de Al-Sisi beneficie a economia do país. Nos primeiros quatro anos no poder, o presidente privilegiou a estabilidade, promoveu projetos de infraestruturas em larga escala e duras reformas de austeridade. Este homem quer fazer tudo pelo país, com os homens ao seu lado. A participação nas eleições mostra-me que sou uma pessoa positiva, participo porque quero dar a minha opinião, mesmo que vá cortar o meu boletim. A classe média, que não sente os preços altos, votará com grande participação, mas a classe média baixa, que sente os preços elevados, não pode participar ou o seu voto é neutralizado por causa da sua opinião sobre o presidente Al-Sisi. Não é como a categoria da classe média. Com a eleição quase garantida, Al-Sisi espera manter uma razoável taxa de participação para legitimar o seu governo e contradiar os apelos ao boicote da oposição.